Olá meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Bom, aqui é o tio Clayton. Estou com muita saudade de vocês, espero que essa pandemia aí possa terminar logo, que a gente possa voltar para a nossa sala de aula e ter essa interação mais direta entre o professor e o aluno. Então, estou com muita saudade, espero que os cientistas possam achar logo essa vacina, que todos nós possamos ficar imunes a esse novo coronavírus. Então, sem mais delongas, vamos para a nossa aula de hoje e hoje nós vamos fazer a correção aqui das atividades do capítulo 6 para a gente encerrar esse capítulo e passar para o próximo. Então, vamos lá para as correções de hoje. Atividade da página 16, são cinco questões e a primeira questão, ela pergunta qual é o elo de maior duração na história geológica da Terra? O que surgiu durante esse período? o elo, a resposta certa, o elo pré-cambriano. Nesse período houve a evolução da atmosfera da Terra e surgiram rochas mais antigas e as bactérias. Então esse foi o nosso, foi o primeiro elo, elo, que surgiu no nosso período, no, para a formação do nosso planeta Terra, né? Então, foi uma evolução que surgiu, né? Que surgiram aí as rochas mais antigas e as bactérias. Vamos lá para a questão 2. A Era Mesozoica é formada por três períodos. Quais são eles? Que fator geológico importante ocorreu nessa era? Bom, quais são os três períodos? São o Criássico, o Jurássico e o Cretáceo. No período Cretáceo houve a separação entre a América do Sul e a África. Então, estava aqui a América do Sul e a África, elas eram juntas. Então, nesse período do Cretáceo, elas se separaram por causa das placas tectrâmicas que se movimentaram. Então, houve aí uma separação entre elas, né? É... Deixa eu diminuir bem aqui... Eu... Deixa eu tirar aqui, depois eu vou... É... A terceira questão, a Era Cenozoica. Significa moderna ou recente? Dois eventos importantes relacionados ao ser humano e a geologia... E a geologia terrestre ocorreram nessa era. Quais são eles? Na Era Cenozoica, houve a elevação da cordilheira do Himalaia e surgiram os primeiros seres humanos. Então, nessa Era Cenozoica, foi a era que, segundo os cientistas, foi o surgimento dos primeiros seres humanos, né? O Homem Sapiens. É... Vamos lá para a quarta... Quarta questão. Por qual época geológica passa o planeta Terra atualmente? Em qual período e Era ela se encontra? Ó... Ó... Primeiro ele quer saber em qual época geológica. Estamos na época do Holoceno. Época do período quartenário da Era Cenozoica. Então... É... Vamos lá para a quinta. Quando os primeiros seres humanos surgiram no planeta? Quando foi isso? A América do Sul já estava... Deixa eu fazer o termo de novo. Fui errado. É... Quando os primeiros seres humanos surgiram no planeta, a América do Sul já estava separada da África. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É verdadeira. A separação entre a América do Sul e a África ocorreu no período Cretáceo. E os primeiros seres humanos surgiram posteriormente no período quartenário. Então... Fui lá no período Cretáceo, que houve a separação da América do Sul, com a África. E os seres humanos surgiram depois, né? No período quartenário. Então essa afirmação está correta. Vamos lá para a atividade da página 21. Passem aí para a página 21. Qualquer coisa, se não está dando tempo para você anotar vocês, pausam o vídeo. Eu também vou estar deixando lá esse PowerPoint disponível lá na plataforma. Então vocês podem estar lá pegando depois. Observe as informações do mapa da página anterior para responder as questões. Então é esse mapa aqui. Não é exatamente esse mapa aqui, mas é parecido com esse aqui, né? Então vamos lá para as questões. Quais são as principais placas que formam a litosfera? Então a gente quer saber as principais placas que formam a nossa crosta terrestre, a nossa litosfera, né? As principais placas tectônicas são A placa do Pacífico, a placa de Inácia, Sul-Americana, Norte-Americana, da África, Antártica, Indo-Australiana, A Euro-Asiática Ocidental, A Euro-Asiática Oriental e a placa da Filipina. Então são essas as principais placas que nós temos no nosso planeta. O que indica as setas de cor preta presentes no mapa? Essas setas elas indicam o sentido do movimento das placas tectônicas. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu pegar bem aqui o marca-texto. Vejam, por exemplo, essa bem aqui, ó. Entre a placa Sul-Americana e a placa Africana. Um está indo na direção Sul-Americana e a outra seta está indo na direção africana. Então elas estão indo um contrário a outra. Já que é a placa de Inácia, com a Sul-Americana, elas estão indo na mesma direção. Então elas estão se chocando. Uma na outra. Deixa eu ver qual é a outra... Mais na frente a gente vê a outra... A outra seta. Que vai indicar para onde a placa está se movimentando. O Brasil está localizado em qual placa tectônica? Que placa tectônica faz o limite com ela? O Brasil está localizado na placa Sul-Americana. Veja bem aqui, ó. Placa Sul-Americana. Nosso país está no meio dela, né? Por isso que nós não sentimos tantos abalos quando ela se movimenta. Porque nós estamos no meio dela e quando tem um terremoto a gente não sente muito esse abalo, né? Então faz o limite com ela. A placa Norte-Americana. A placa do Caribe. A Dinastica e a Africana. Então essas quatro placas fazem parte do limite aí entre a nossa placa Sul-Americana. Entre as placas indicadas na resposta à questão 3, qual placa se afasta da Sul-Americana e qual se movimenta em direção a ela? A placa Sul-Americana se afasta da Africana e se choca com a placa de raça. É como se fosse... É como se você botasse uma toalha na mesa e você puxasse de um lado. Aí o outro lado ela vai diminuir, porquanto que o lado que você está puxando ele vai aumentar, né? Então, isso acontece com a nossa placa Sul-Americana e ela vai se afastando da placa africana e vai se chocando com a placa de raça. Veja as setas aqui, ó. Essas setas aí que vão indicar para onde ela está se chocando e para onde ela está se afastando. Então, por isso que a teoria lá de Verne, que ele disse que nós tínhamos antigamente, era um supercontinente, né? Chamada Pangeia. Então, veja que esse detalhe aqui do... Da... Da África. Do continente africano. Ele se encaixa perfeitamente aqui no continente sul-americano. Então, com o movimento das placas, né? Que veio depois essa teoria do movimento das placas. É que foi descoberto que essas placas elas se afastam e vão se afastando, né? Então, cada ano elas vão se afastando de poucos centímetros que a gente quase não percebe, né? Agora vamos para a atividade da página 30. Complete a tabela com as principais características e composições acrósticas. Do manto e do núcleo do planeta Terra. Vamos primeiro aqui para acróstica. Tem uma tabela aí no livro de vocês, então... A primeira pergunta aqui é sobre as características da acróstica. Então, a acróstica terrestre é a camada sólida que envolve a Terra. Uma camada sólida que envolve a Terra. É formada por diferentes tipos de rochas e minerais. Diferentes tipos de rochas e minerais que a gente encontra aqui na... Na acróstica terrestre, na superfície, né? Ela é composta por duas partes. Crosta continental e crosta oceânica. Por que crosta continental? Porque é o continente, né? E oceânica são os mares. Como se fosse a superfície da Terra, né? Do... Do... Do solo, né? Que nós pisamos mesmo. E a superfície é oceânica, né? Como se fossem as águas do oceano mesmo. Então... Crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental ela é entre 30 e 70 quilômetros de profundidade, né? Então... Pra chegar até o final da... Da crosta... É... É... Continental... Basta você cavar ali 30... Quilômetros, né? Que é... Precisaria de uma máquina muito sofisticada, né? Pra cavar isso tudo, né? E chegar ao manto, né? Então... A crosta oceânica ela já é um pouco mais rápida, né? Ela é entre 5 e 10 quilômetros. É... É... A composição. É... Diferentes tipos de rochas sólidas. Temos exemplos aí de... De rochas magnárias. É... É... Mas no próximo capítulo a gente vai estudar sobre as rochas. É... É... Rochas sedimentais, rochas... Vários tipos de rochas que nós... É... Encontramos no nosso planeta. É... Vamos falar agora sobre o manto. É... 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 A característica do manto é a camada em... Intermediária e logo abaixo da crosta. É... 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 é uma composição rochosa, então essas rochas são formadas de magma. O núcleo, características, o núcleo é a parte central da Terra, ele fica lá no centro da Terra. Também se constituem duas partes, o núcleo externo, líquido, e o núcleo interno sólido. Espessuras, núcleo externo de 2.900 km a 5.100 km de profundidade. O núcleo interno se chega a cerca de 2.400 km de diâmetro. É a composição supostamente por níquel e ferro. O que são placas tectônicas? Quais consequências de sua movimentação? O que são placas tectônicas? São grandes blocos que formam a litosfera, perfeitamente encaixadas umas aos outros como um quebra-cabeça já montado. São conhecidas também como placas litosféricas. Elas têm diferentes tamanhos e têm limites conhecidos como falhas. A movimentação dessas placas dá origem às cadeias de montanhas e falhas geológicas, além de provocar abalos e vulcanismos. Qual é a relação entre as correntes de conversão e a dinâmica das placas tectônicas? Como ocorre esse processo? A relação entre os deslocamentos e as placas tectônicas estão relacionadas a fortes pressões que o manto exerce sobre a costa terrestre. Esse ciclo está associado ao fato de as porções mais quentes do manto subirem em direção à superfície. Ao chegar perto dela, o magma extravata pelas fraturas na costa terrestre. Ao forçar a passagem entre as fraturas, o magma afasta lateralmente os blocos da costa fraturada, derramando-se pela superfície e endurecendo a litosfera. À medida que se move para longe dessas fraturas, vai perdendo calor e ficando mais dente, afundando novamente os manto até se reaquecer e reiniciar o ciclo. No mapa, a seguir os números de 1 a 3 localizam tipos de limites diferentes entre placas tectônicas. Que limites são esses? Dê exemplos de formações que se originaram nesses locais. Aqui, esse é o primeiro limite, né? Então, esse movimento aqui é o limite conservativo. Originau a falha de San André nos Estados Unidos e a falha alpina na Nova Zelândia. Então, veja que eu aqui ouvi o afastamento das placas, né? E abriu uma espessura na superfície terrestre. É o 2, é o limite convergente. Originau a cordilheira dos Anjos na América do Sul e a Fossa das Marianas. Aqui, aqui nós temos a cordilheira dos Anjos, né? Então, esse choque entre a placa de Nasca e a placa sul-americana, ocorreu a elevação da superfície, que deu origem à cordilheira dos Anjos. E o limite 3 é divergente. Originau as cadeias meso-oceâmicas e o rífer vale na África. Formação da cordilheira meso-oceâmica do Atlântico. Então, mais ou menos aqui, ó, houve o afastamento das placas, da placa sul-americana com a placa africana. Então, uma foi em uma direção, a outra foi em outra, ao contrário. E daí surgiu esse limite de divergente. Então, pessoal, até não entendi dessa parte aí, do tempo geológico, do tempo histórico, das composições do nosso planeta, que é formada pelo núcleo, pelo manto, e pela costa, pela costa terrestre. Temos aprendido aí sobre as placas tectônicas. Vamos fechar esse capítulo 6 e vamos agora para o capítulo 7, né? Vamos falar aqui sobre rochas, sobre os minerais e também sobre o solo. Rochas, minerais e solos. Então, hoje vamos falar sobre as rochas, né? Vamos entender quais são os tipos de rochas, Por que estudar rochas e o que que elas nos ajudam nesse estudo? Rochas, por que estudar sobre as rochas? O estudo das rochas permitiu aos geólogos calcular a idade aproximada da Terra, do nosso planeta. Rocha é um agregado natural formado por um ou mais minerais. São classificados de acordo com a sua origem. Aí nós temos os tipos de rochas, que são as rochas magmáticas e as igneas. São rochas antigas, primárias. São as primeiras rochas formadas pelo resfriamento do magma, material existente no interior do globo terrestre. Vocês lembram lá, né? Que a gente falou que antigamente a Terra era formada por magma, e esse magma foi criando. Então, essa é a primeira rocha que nós encontramos no nosso planeta. Então, nossos deslocados em direção à superfície. Então, o magma aqui foi direto à superfície, e lá se estriou, então, foi formando essas rochas magmáticas. As rochas magmáticas, conforme o local em que seu resfriamento ocorreu. Elas podem ser classificadas em dois grupos, rochas tutônicas ou intrusivas, quando a consolidação do magma ocorre no interior da Terra. Então, essa aqui é mais encontrada no interior. Só acabando que você vai encontrar esse tipo de rocha. Já rochas exclusivas ou extrusivas, quando a consolidação do magma ocorre na parte externa da Terra. Ou seja, essa aqui nós já encontramos. Por exemplo, aqui o basalto. Nós encontramos eles ali na praia da Terra do Sal. Mas é fácil encontrar. Aquelas rochas, na verdade, são basalto. Então, elas fazem parte das rochas magmáticas. Também são chamadas de bucânica. Rochas sedimentares. São formadas tanto por caralimentos de outras rochas, acumuladas em vários pontos da crosta, como por processos químicos e orgânicos. Nós temos exemplos da argila. Eu sei se vocês conhecem a argila. Mas ela usa para fazer, geralmente, algum artesanato de barro, que a gente chama. Então, é composto por argila. Areia. Cascalho. Sal gêmeo. E o carvão mineral. Então, aqui é um tipo de sal gêmeo. Então, dentro de rochas sedimentares. Então, areia. Eu sei que vocês conhecem bastante. As rochas metamórficas são formadas a partir das modificações sofridas pelas rochas magmáticas e sedimentares. Essas mudanças acontecem quando as rochas são submetidas ao calor e à pressão do interior da terra. A rocha transformada adquire novas características e tem a sua composição alterada. Nesses processos, os sedimentos se acumulam e se consolidam em camadas ou extratos. Então, essas são as rochas metamórficas. Elas são alteradas através do calor da pressão do interior da terra. E ela adquirem uma nova fórmula. E eu já vou mostrar a foto aqui da rocha metamórfica. Então, para entender melhor, é a classificação das magmáticas ou ígnias. A divisão dela é intrusiva ou plutônica. No caso do granito ou... E também tem a extrusiva ou vulcânica. É o caso do basal. Que nós encontramos na pedra do sal. E sedimentar é... A divisão dela é dentrítica. E a areia. Temos a origem química, que é o estalactite. A origem orgânica é o calcárnio. E aqui um exemplo de rocha metamórfica é o mármore. Às vezes encontrado mais... Em janelas, pode ter mármore. Não é tão fácil de encontrar, mas existe por aí. Eu vou deixar agora um vídeo explicando mais essa parte de rochas. E na próxima aula nós vamos estudar sobre os minerais e os solos. Para a gente também fechar esse capítulo 7. Então é isso aí, galera. Assistam o vídeo aí. Tenha uma boa aula e valeu! Tipos de rochas Um recurso natural é algo que é encontrado na natureza e pode ser utilizado pelos seres vivos na terra. Por exemplo, água, ar, plantas, animais, etc. Rochas são um exemplo de recurso natural. Vamos aprender mais sobre as rochas em detalhes. A terra é formada por camadas. A camada mais externa é chamada de crosta. A crosta é composta por rochas. Rochas podem ser muito grandes. Ou podem ser minúsculas. Elas podem ter cores diferentes e ter tamanhos diferentes. Existem três tipos de rochas. Seus nomes dizem como elas são formadas. Sobre o solo, há rocha quente e derretida. Isso é chamado de magma. Quando o magma esfria, torna-se rocha. O magma chega à superfície dos vulcões. Forma rocha acima da superfície. O magma também pode esfriar sobre a superfície e fazer pedras sobre o solo. As rochas que são formadas a partir de magma são chamadas de rochas ígneas. A crosta terrestre é feita principalmente de rochas ígneas. Existem mais de 700 tipos. Às vezes, pedaços de rochas minerais e solo são movidos pelo vento e água. Eles são levados para um lugar diferente e são empilhados juntos. Se acumulam sobre lagos e oceanos. Eles se pressionam juntos ao longo do tempo. As rochas que são formadas dessa forma são chamadas de rochas sedimentares. Isso é porque as partes que as compõem são chamadas de sedimentos. Outras rochas mudam de um tipo para outro. São as metamórficas. O seu nome significa transformação. Essas rochas são formadas frequentemente sob montanhas. A pressão ou calor transforma essas rochas. Elas podem mudar de calcário para mármore, por exemplo. Pensamos em rochas como sendo muito fortes. Mas elas se desgastam ao longo do tempo. Vento e água desgastam as rochas. O que acontece quando as pedras quebram? Elas se tornam parte do solo. Vamos agora resumir o que aprendemos? Existem três tipos de rochas. Rochas ígneas são formadas pelo magma que vem à superfície da terra. Rochas sedimentares são formadas por perdas de pedaços de rochas e solo que são empilhados e pressionados juntos no fundo de lagos e oceanos. Rochas metamórficas são formadas por rochas sedimentares ou ígneas que se transformam sobre altas temperaturas ou pressão. Quando as rochas se quebram, elas passam a fazer parte do solo. E aí E aí E aí E aí